Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta, é meu RPG Taí com 2 aqui no canal do Aka E galera, nós vamos continuar com a nossa campanha aqui, mas antes de continuar, eu já vou pedir pra você descer aqui, deixar aquele like E deixar aí nos comentários pedindo por mais episódios, afinal de contas você sabe que vocês fazem a série aqui, né? Vai depender de vocês, vocês sabem, né galera? Galera, é o seguinte, tá? Deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês Eu não tinha observado, mas olha só, acabei de ver isso aqui, tá? Acabei de ver Por isso que é bom às vezes dar uma desligada das coisas, né? A gente já habilitou mais duas classes aqui, tá vendo? E sim, a gente quer implementar essas classes, pô Obviamente queremos E também nós habilitamos mais alguns monstros aqui, tá vendo? E obviamente a gente precisa de monstros, né? Eu acho que monstros é o que mais a gente precisa Vamos começar a clicar aqui nos monstros, então Esqueletinho, legal Isso aqui é Thief, Kindly Thief Confesso que eu não conheço, mas tá aí, deixa ele aí Quem mais? Clérigo Ok Turista Ok Um boi Xamã, chamando o mal Uma vaca pra mim, né? Mas tá bom, se o cara tá falando que é chamando o mal, daí você acredita Sloat I don't know Orczão Chamou de robot aqui, mas é um orczão, né? Vou até mudar o nome depois Consegui mudar? Consigo, né? Orc Warrior Pronto Bem melhor, né? Pronto Esse aqui é quem? Xamã? Não, esse aqui é uma tartaruga, cara Evil Turtle Pronto Ok Oh, crap Fechei sem querer Peraí, galera Vamos mudar esse aqui, né? Também Evil Cow Vaca do mal Vaca do mal A gente pode fazer uma área só de tartarugas e vacas do mal Tá bom Isso aqui é Evil Mage Ah, seria legal mudar essa cor dele Ah, seria legal mudar essa cor dele Consigo fazer isso? Eu consigo, galera Eu quero mudar as cores dele Por exemplo Eu consigo colocar Consigo, ok Colocar assim, ó Pronto Quero mais cinzinha, vai Cinzinha O roxo O roxo da hora Colocar essa cor aqui Pronto, ok Perdão, galera Então, esse aqui é o Evil Mage Perfeito Ah, vamos ver o que mais que a gente pode liberar aqui E o Evil Panda, né? Topaz o roboto Definitivamente não isso Evil Panda Ok, Panda do mal Ah, e daí no Model Editor aqui Se a gente conseguir Não vai conseguir, né? Queria mudar só a cor do olho dele Mas não vai Se a gente mudar alguma coisa aqui Vai ficar meio zoado Tá bom, ok Deixa do jeito que tá Certo? Certo? Talvez até consiga, né? O problema é que eu não consigo identificar Qual cor que é qual cor aqui Por isso da gente fazer Uma bobagem bem grande, por exemplo Colocar vermelho Eu tô mudando onde Sei lá, né? Ok Ok Aqui é a cor do olho Yay Então pronto Esse aqui é o Panda Evil Então ele tem que ser com o olho vermelho assim Panda branco dos olhos vermelhos Pronto, ok? Galera É o seguinte, né? Legal Então habilitamos aqui um monte de monstros Né? Agora a gente tem mais material pra atrapalhar E o que eu quero fazer nesse episódio, galera? Olha só Eu já venho falando pra vocês Foi legal aqui ter dividido as duas áreas O grande problema é que essa área aqui Querendo ou não Se bem que agora ela não tá tão lotada mais A gente tá com 785 usuários logados aqui somente A gente tem capacidade de 1200 Quer saber? Já que a gente dividiu Ainda não vou criar outra área não Deixa eu ver como é que tá aqui Nesse lugar Esse lugar aqui A gente tem 74 usuários logados somente aqui E esse lugar aqui A gente tem 67 usuários logados É... Pera, eu olhei errado Quantos usuários logados eu tenho aqui? Definitivamente eu olhei errado 14 usuários logados, ok? Ah, ou seja, né? Acho que a gente não precisa se preocupar tanto Então Enquanto a galera vai pegando o XP aí Evoluindo pras novas áreas Sabe o que eu vou fazer? A gente vai fazer o seguinte Vamos colocar aqui pra seguir esse cara Simplesmente porque sim Cadê? Focus Segue ele aí, por favor O LXZS Né? Belo Nick Segue ele aí Enquanto a gente tá seguindo ele, galera O que eu quero fazer? Eu quero fazer o design Das novas classes, tá? Novas classes são extremamente úteis Então vamos clicar aqui Liberar nova classe Que é o guerreiro Definitivamente é o guerreiro, né? Definitivamente é o guerreiro Ah... A gente tem que fazer O... Ele já tem strike Beatdown aqui Deixa eu ver como é que ele tá A base health dele é 10 Base mana Ele não tem mana Ok Tem rage Tem speed Beleza, ok É isso aí Na real Vou até aumentar O base health dele E diminuir um pouquinho O base rage Tá bom? Beleza Habilidades Habilidades pra nível 2, né? Vamos trocar aqui Essa habilidade Ah... O que ele tem aqui? Strike Beatdown Isso aqui vai ser o... Punch Punch mesmo, galera Vai meter a porrada Entendeu? Vai ser disponível A partir do nível 2 Lembrando que isso aqui São coisas pra nível 1 Que a gente tá fazendo, né? Vamos fazer aqui Que ele vai dar 1.5 de dano E que Isso aqui vai Gerar Raid Entendeu? Não, não custom Ele vai gerar Raid Porque ele gere Raid Cadê? Ah... Generate Raid Perfeito Ele vai gerar Raid Então 1.5 de dano E gera Raid Tá? O punch É isso que ele faz Nada mais A gente vai colocar Um cooldownzinho aqui, né? Vou colocar aqui 3 segundos de cooldown Pra ele não ficar usando Toda hora também Mas é Statecast Mini range Mini range Vamos achar uma luvinha aqui Pra gente Falar que é um punch De verdade, né? Meu Deus Eu não estou enxergando Nada hoje, galera Poderia ser isso aqui? Poderia Mas não parece um punch Parece? Não parece, galera Vou achar um iconezinho aqui Bacana Hum... Cadê? Tá, galera Eu realmente não achei, tá? Realmente não achei algo Que me... Me deixasse feliz aqui Então Eu vou mudar Vamos achar um escudo aqui E a gente vai mudar O nome dessa... Dessa magia, tá? Isso aqui vai ser O shield bash O que a gente vai achar? Um escudozinho Deixa eu achar aqui Um escudozinho bem legal Galera Não achei nada Que me agradasse muito Eu vou usar esse aqui, meu Tá? Então isso aqui vai ser O shield bash Vou bater com o shield E gerar rage É isso que eu quero que ele faça Tem como gerar defesa? Alguma coisa assim? Acho que não, né? Tem stun Tem protect Tem, tem protect Então na real Vai dar uma proteção aqui De Dez Lembrando que isso aqui é nível um, né? Nível um Dez por cento Então vai dar Dano praticamente nenhum Zero ponto Dez por cento de dados Por oito segundos Por cinco segundos Perfeito? Nossa, magia bem forte, né? Talvez esteja o P demais Vou até aumentar o cooldown Cooldown de cinco segundos Beleza? Beleza, ok Então aplicou aí Né? Deixa eu só olhar uma coisa aqui Deixa eu só olhar uma coisa aqui Vamos no design Deixa eu ir com as outras raças aqui A gente colocou habilidades nível dois, né? Mas eu não coloquei habilidades nível quatro ainda, certo? Em nenhuma raça, certo? Eu coloquei Deixa eu ver Paladino Paladino tem habilidade até nível quatro Ele tem sim Wizard Só tá até nível dois também Tá bom Então a gente tem que fazer as habilidades nível quatro aí Que eu não fiz Vamos fazer a do guerreiro aqui nível quatro já Que eu já tenho uma ideia do que a gente vai fazer, né? Ah, isso aqui vai ser o slam, tá? Ah, e esse slam ele vai ser instantâneo também Vai ter um cooldown alto também Cinco segundos Ele vai dar mais dano, ok? Damage dois Tudo bem Mas ele vai custar rage Ele vai custar aqui três pontos de rage Tá bom? Ah, melee rage, tal Slam Vamos mudar o íconezinho Porque esse ícone aqui é pífio Vamos achar um slam aqui Vamos usar esse cara aqui, ó Tá? Não, melhor, mas tá bom Deixei Beleza, então Vai ser o Ele vai fazer isso aí Ah, animação de ataque Físico, balístico Vou colocar ele vermelhão aqui, ó Vermelhão, ok Ah, só que ele é milim, né? Milim, ok Talvez a gente pudesse fazer ao invés de balístico aqui Isso aqui é balístico mesmo Mas ao invés de físico ser elétrico, por exemplo Ou file É elétrico É elétrico horrível Fire Fire é legal É um físico mesmo Porque, né? É um É um Coisa, né? É um warrior Então, beleza Um warrior já tá até nível quatro aí Eu acho que ele tá um pouco OP demais Tá bom? Mas deixa aí É o que a galera fala, né? Feito Feito com sucesso Enquanto isso a gente tá seguindo L, X, Z, Z, whatever ali, né? Ei Vou te seguir, por favor Ok Pronto Ah, vamos aqui no design de novo, galera Eu preciso fazer de você, né? Você tem a fine ball Eu posso fazer a final blast aqui pra você Final blast Clássico, né? Clássico, final blast Ah, definitivamente de fogo Pode ser meio alaranjado aqui, né? Pum, pum, beleza Na real, quero que você caia sky beam É, cai, beleza, ok É isso Ah, dano pode ser 2.5 Um dano pesado, meu Só que eu vou gastar bastante mana Mana Vai gastar aqui 3.5 de mana Beleza? Pull down também é alto, né? Porque é uma porrada muito forte Pino blast Tem algumas coisas aqui que parecem Pino blast Essa aqui, por exemplo, ó Muito bom, né? Que parece meteor shower Mas, na verdade, né? Pino blast Pode ser essa? Pode ser essa Pode ser essa Eu gosto dessa Gosto dessa Gosto dessa Ah, beleza, né? Flavor Não, vou colocar flavor nenhum não Pires, sky beam e tal Ah, talvez um pouquinho mais laranja do que isso Beleza, gostei, galera Ficou bonito isso aqui Ficou bonito Tem que castar É, 5 segundos Melee, não Melee, não Ah, missile Sandcast também não, né? 2 segundos de cast, né? Deixa eu olhar aqui Deixa eu só comparar com as outras magias, galera Por exemplo Ah, esse dagger Ela tá dando quanto de dano? Nossa, 2.5 Uau E dá slow ainda Ahn 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 2, 2.5 Ahn Então, na verdade, a Pyro tem que dar mais dano que isso, né? Dando quanto? 3 Uau Você dá 3 de dano Não, a Pyro tem que dar bem mais Tá zoando, pô A Pyro é uma das magias mais fortes aqui 4 5 5 Pronto 5 Beleza Só que eu aumento aqui o tempo de cooldown 10 segundos, né? Ele vai derrubar bicho aí com uma porrada só, né? Vamos colocar aqui 5 de mana também Beleza? Beleza, ok Então, pronto Ahn Maguinho feito Legal Não sei se é o suficiente Mas deixa aí Deixa aí O Paladino já tem Trunt, né? Habilidade Ele tem um mumbinho aqui O Flare Tem um Strike Você tá usando só mana por enquanto, né? Sim Ahn O que a gente poderia Deixa eu só dar uma olhada aqui no mumbinho, galera 2 de mana 1 1 de dano na hora E 1 de dano por tempo Legal Ahn A gente pode colocar aqui Vou colocar uma coisa bem genérica aqui, galera Também vai ser 1 segundo de coisa Missile Colocar 3 segundos aqui Você vai dar 1 de dano Mas vai dar Damage over time De 2 Por 8 segundos Pode ser Ele vai dar também Cadê? Eu quero que isso aqui trave o cara no chão, entendeu? Slow? Não Root in place Exatamente Perfeito Root in place por 5 segundos, certo? E damage over time por 5 segundos também Beleza Ahn Isso aqui obviamente tem que custar mana Né? Vou colocar aqui que vai custar 4 de mana Perfeito O down de 5 segundos E 2 segundos 2 segundos pra castar Beleza, ok Isso aqui obviamente vai se chamar o famoso Root Beleza? Legal, né? Magiazinha ali Que a ideia é que suba alguns espinhos ali E prenda o cara no chão, né? Faz sentido, né galera? Pô, o cara é um doída Todo doída E sabe fazer isso, né? Ahn Vamos só achar aqui um Iconezinho bacana Colocar esse ícone aqui mesmo Né? Root e tal Nível 4, etc Bacana Ahn Do tipo que tá mostrando Nível 1 Beleza Tranquilo, né? A mana vai aumentar Conforme ele subir de nível? Talvez aumente Tem que olhar isso depois Tem que olhar isso depois Eu subi aqui pra É, aumenta sim Ó, aumenta e aumenta bem Talvez eu tenha que modificar um pouquinho a mana aqui Vou colocar aqui 3 de mana Né? Porque senão fica muita mana pra usar um root Doídas não tem tanta mana assim É um cara É uma magia legal de controle aqui pra ele Né? Gostei Beleza, ok? Deixa eu voltar pra cá Ahn Deixa eu só alterar o wizard aqui então Porque você tá gastando 5 de mana, né? Vai dar muito dano também É, não Eu gosto 5 de mana e 5 de dano É isso Ahn Eu poderia colocar aqui até um damage over time Só de flavor 1 por 5 segundos Só de flavor Só pra ficar bacana aí, né? Nossa, essa magia aqui dá muito dano Ok É para o blast, né galera? 10 segundos de cooldown Tem que dar dano, né? Tem que dar dano Ok Ah, feito então Vamos agora Aqui, ó Ahn Acho que o warrior faltou no nível 4 Não, não faltou O warrior não faltou Quem faltou então? Acho que mais ninguém, né? O paladinho já tinha o hand of god aqui E tal Beleza, ok Vamos liberar mais uma classe aqui então Galera Vamos ver o que vai sair aqui pra gente A mínima ideia é que classe é essa Se aquele outro é o warrior Que classe é essa? Que é o warrior? Que classe é essa? Hum Não gostei Não gostei não Lá é o warrior Isso aqui é o que? Fighter Vamos ver se a gente consegue mudar ele aqui, galera Vamos mudar essa classe aqui Não gostei do que a gente tem aqui não E galera A gente vai usar esse modelinho aqui Deixa eu dar um apply aqui E esse cara aqui Ele vai ser o rogue Beleza? Ah, aquele cara era o scout Ah, interessante Mas isso aqui agora é o rogue Beleza? Beleza, né? Rogue attack Rogue basic attack Ok Ah Pode ser Vole Pode ser Pode ser Hum Deixa eu chamar de strike aqui também Deixa eu só olhar uma coisa Se eu usar rage Não gosto Base health Definitivamente não desse tanto Ah Eu vou colocar que você vai ter mais rage Vai fazer combos ali pesados, né? Seu base speed vai ser um pouquinho maior Vai ser bem roubado Base health baixo Beleza, ok Ah Talvez a gente tenha que modificar isso aqui Mas tá bom Então isso aqui é o strike E tal, etc Você vai gerar rage Ah Generate rage Perfeito Strike sempre gera rage, tá galera? Isso aqui vai ser Melee Perfeito Basicamente sem cooldown Basicamente sem cooldown, ok Stand cast Beleza Ah É, stand cast Gostaria que não tivesse cooldown Mas já que tem, tem, né? Ah Você vai ser um ataque Vai ser físico E Não é baletico É melee Mas enfim Vamos sempre colocar aqui Os do rogue Meio laranjado, galera Tá? Ataque do rogue Meio laranjado Eu gosto O vermelho Isso é vermelho também Mas acho que a gente vai com laranjinha mesmo Né? Isso aqui é o strike Vamos mudar aqui Vai ser uma daguinha aqui, né? Vamos ver se a gente acha uma coisa legal aqui pra adaga Usar esse ícone aqui Geralmente eu gosto desse aqui mais pra warrior Mas aqui nesse caso aqui pode ser Ah Vai tá disponível no início, beleza? Flavor, etc Aplica aí Então isso aqui gera rage Né? Perfeito Ah E agora a gente vai usar aqui o famoso backstab Do rogue, né? Vamos ver se a gente acha um ícone bacana aqui, galera Pra exemplificar o backstab Que pode ser esse aqui, ó Poderia ser esse aqui Não, esse aqui, meu Porque eu acho que é melhor Esse íconezinho aí, bacana Você vai ter um custo bem alto de rage Bem alto Bem alto Vai ter um dano base alto também Um dano base bem alto também Custo de rage alto E o dano base também é bem alto, tá? Vou até colocar aqui 7,7 Pode ser que seja bem roubado Pode ser que não Vamos ver 7,7 Perfeito É uma porrada forte Entendeu? Basicamente é isso que a gente quer que ele faça Melee Ahn Cooldown pode ser de 5 segundos 5 segundos Instant cast Beleza, ok Exatamente isso Legal Então o rogue tá aí Vamos criar uma nova habilidade aqui pro nível 2 dele Nível 2 dele a gente vai colocar uma habilidade que vai chamar bleed Todo rogue tem um bleed, né? Vocês sabem disso Ele vai custar aqui, ó Damage over time, tá vendo? 1 e 8 Tá vendo? Ahn Acho que isso aqui tá ok E o custo de rage dele vai ser um pouco mais alto Certo, né? De 3 aqui Certo? E além disso A gente poderia reduzir o rage Reduzir o rage não é legal Não, é legal na verdade Ahn Stun Weekend E vai dar Aplicar o weekend também, né? 10% Ah, gostei E daí faz sentido o cara usar isso, né? Vamos colocar aqui um custo um pouquinho mais alto Isso aqui é bem forte E é uma magia de nível 2 ainda, né? Uau Ahn Beleza, então o bleed tá aí Legal Então o bleed tá aí, né? Bleed tá aí Nível 2 Nível 4, galera A gente quer colocar o rogue stun, né? O famoso stun O rogue Vamos achar uma coisa legal aqui Pra simplificar o stun Galera, eu não achei nada muito melhor que isso aqui, tá? Também vai custar rage, né? Custar aqui 3 pontos de rage Pode dar um danozinho Mas um danozinho simbólico Danozinho bem simbólico Tá certo? Ahn E a gente pode Colocar aqui um Cadê? Stun Tá? Por 8 segundos 8 segundos é muito, né? Por 5 segundos Né? Então tem um custo aí e tal Não sei o que Ficou bacana Porque é stunado, né, galera? Ou não é parado Parado é diferente de stun, né? Beleza Então as magias do rogue estão aí Eu não gosto que sejam vermelhas Eu adorarei que fossem amarelas Amarelas verdes ou coisa desse tipo Mas eu não achei nenhum ícone Bacana pra isso, tá? O rogue tá feito Certo? Legal Será que a gente acha um rogue por aí, galera? Ia ser da hora, né? Vou habilitar nosso novo aqui Agora é o scout Tá bom Já que você insiste A gente vai fazer o scout Antes Deixa eu só voltar aqui no rogue Porque eu esqueci de uma coisa, galera As habilidades dele Eu esqueci de Mexer aqui no flavor No FX, na verdade Ataque físico, etc Não, isso aqui tá correto Backstab Ataque físico Gostei, na real Bleed Isso aqui definitivamente tá bem errado, né? Pode ser de Parecendo fogo Não dá uma ideia Deixa eu ver a água Como é que é A água fica um pouquinho melhor, né? Porque tá sangrando e tal Acho que a água fica um pouquinho melhor Beleza, ok Só que isso aqui Lembrando, né? Que isso aqui é melee Então não dá nada Três segundos de cooldown Beleza E o stun, galera Acabei esquecendo de colocar Cooldown aqui, né? Não dá Cinco segundos? Não, o cara fica de perma-stand Dez segundos, por favor Se não, o cara fica de perma-stand E não rola, né? Sandcast, etc Beleza O flavor aqui Pode ser Elétrico O earth O earth Vermelhinho O laranjado, pelo menos Cara, earth Bem feio, né? Light, talvez Horrível Dark Também não é legal Ah, vai Vai elétrico mesmo, hein? Beleza, ok Então isso aqui é Agora tá correto Agora tá correto Legal Então mais uma classzinha feita, hein? Vamos com o scout agora, galera Eu vou fazer ele aqui rapidinho Já volto com vocês Perfeito, pessoal Olha só O scout Ele vai ter essa double error aqui Que ele vai pegar no nível 4, né? Ele vai utilizar mana E ele vai dar bastante dano De muito longe, tá vendo? Eu coloquei um pouquinho mais de vida dele Um pouquinho mais de mana Tá? Porque essa eu acho que é a ideia do scout Eu não quero que ele seja Um dano massivo Tão grande quanto o mago Mas eu quero que ele faça outras coisas Então tá ok Eu só tô conferindo aqui Se tá tudo como sniper range mesmo Sniper range 1 segundo de cast 2 segundos de cast 3 segundos de cast Tá ok Stand cast Sniper range De 1 segundo Beleza, ok Acho que os cooldowns aqui Estão todos ok também, né? Beleza, galera Então esse aí é o nosso scout, né? Olha só Base mana e tal Acho que faz sentido Ele usar base mana Do que outras coisas, né? Beleza Então, galera Nós temos nossos personagens Depois eu quero modificar Um pouquinho o guerreiro Porque além de rage Eu vou começar a fazer ele usar Hell também, né? Eu acho que 12 de vida Só pro guerreiro Tá pouco Deixa eu ver Quanto que o paladino tem? O paladino tem 20 O paladino tem 20? What the hell? Tá, o warrior Eu deveria ter bem mais, né? Vou colocar aqui 24 Ah, não sei Talvez eu tenha que nerfar esse cara Talvez eu realmente tenha que nerfar Galera quer que nerfa o mago Legal, ok Tem uma galera ali pedindo Pra nerfar o mago Tem uma galera pedindo Pra nerfar o paladino Eu também acho que tá meio forte, tá? Vou diminuir aqui A quantidade de vida dele Tá meio insana Ah, trunc Ele tá Tier B Tá vendo? Galera não tá reclamando dele Então, ok Nem buff, nem nerf Ah, o warrior Cara, o warrior tá muito alto Cara, deixa eu diminuir isso aqui 18 E o paladino Ao invés de 18 A gente vai pra 15 O roguezinho, né? Olha só Ele tem aqui 8 de vida Ele tem um raid bem alto, né? Ele também tem mais speed É interessante, né? É interessante A jogatina com ele Já o scout Ele tem speed normal Ele tem real Sem mana Só que a habilidade dele Não dá tanto dano Então vamos aguardar aí Pra ver o que acontece E no geral A galera tá pedindo nerf Aqui mesmo Pro mago, né? O mago tá tão OP assim Vou diminuir um pouquinho A mana dele E talvez isso Dê uma segurada Ai, não, não Vamos ver, né, galera? Legal E agora eu gostaria, né? Seria bem legal De achar um rogue Jogando Porque Aqui, pronto Eu realmente gostaria De ver Eu gostaria de ver um rogue Nível mais alto, né? Mas Mas ok Dá pra brincar Vamos ver se tem alguém aqui Algum rogue aqui Olha só que legal, galera Olha que legal Que o rogue ficou Meu Deus Sim, eu me baseei Em Assassin's Creed Acho que não é Acho que é novidade, né? Mas o personagem Ele já aparecia com Assassin's Creed Pô, eu não tenho culpa Deixa eu ver aqui Ele não tá fazendo quest Ele só tá atacando mesmo Olha que legal, galera Ah, fala sério Muito da hora Um roguezinho, né? Aí sentou ali e tal Encheu a vida Ele dá muito dano De uma vez, né? Mas lembrando que ele tem que Gerar o rage dele primeiro Essa é a ideia mesmo Ele vai gerando rage ali Daí ele faz os combo points dele Bem interessante A jogatina de rogue, tá? Eu meio que gostei aqui Do que a gente criou agora Vamos ver aqui Se ele vai atacar mais um Um mobzinho Ele tá indo em direção De um mob aqui Olha só Vai gerando o rage E daí ele dá só um dano E já derrubou o mob, né? Tudo bem que ele tem que sentar Depois Mas ele tá conseguindo Derrubar os mobs aí Com tranquilidade até, né? Tá conseguindo derrubar os mobs Até com tranquilidade Vamos dar uma olhada aqui Agora No overview Níveis Tem uma galera nível 3 Ninguém nível 4 ainda, né? Então a gente não precisa Se preocupar Sem enruchar A questão do nível 4 Quanto a grana Sim, a gente tá fazendo uma grana A gente tá fazendo uma grana Tá tranquilo por enquanto De repente Seria interessante Repagar esse empréstimo Vem que a gente paga 150 por dia, né? Por um empréstimo desse tamanho É que... É, não Tá bom Deixa assim, meu E... Quantos usuários Nós temos agora Nesse momento? 871, 876, etc Legal Uma das coisas Que eu gostaria de ver Quantos usuários Eu tenho logado aqui Na área inicial, né? Que é a área mais crítica Não, tá bem tranquilo, galera A gente tá suportando aqui Bem sossegado, né? Bem sossegado Na verdade Eu deveria começar A olhar os reports de novo, né? Mas a gente vai fazer isso, galera No próximo episódio Episódio longo Mas eu queria mostrar pra vocês Como que Essa parte da criação Essa parte do Da edição dos personagens E tudo mais Funciona No próximo episódio A gente vai criar Nossa nova área E eu também quero mostrar Pra vocês na íntegra ali Como é que eu vou criando Posicionando os personagens Quer dizer Posicionando As construções Colocando NPCs E tudo mais, tá? Eu quero mostrar isso Pra vocês na íntegra, tá bom? Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Deixa aqui nos comentários Pedindo mais episódios assim Se você quer ver Naquele outro formato Que eu tava fazendo no início Cara, também deixa aqui Nos comentários Que esse feedback Vai ser importante pra gente Tá bom? Mas por aí Tem vocês comigo Um abraço do ar E até mais Tchau, tchau Tchau